A impressão que eu tenho é que o Jorge Jesus e o Abel também é um pouco assim. Eu acho que o Abel também é um pouco assim. O Abel também! Eu acho que eles, como eles vieram contratados e foram contratados de uma forma diferente do Dorival. Dorival, por onde passou nos últimos anos, ele não veio fazendo bons trabalhos. E ele estava meio por baixo. Então ele meio que aceita. Os caras empurram a goela abaixo dele. Por exemplo, eu acredito que muitas das decisões ele não gostaria de tomar. Ele gostaria que fossem decisões diferentes. Mas às vezes a própria diretoria, médicos, fisiologistas, empurram a goela abaixo dele. Então, por exemplo, o Palmeiras, como a gente falou sobre o jogo com o Palmeiras. Eu acho que empurraram a goela abaixo dele. Falaram, esse aqui não tem condição de jogar porque está cansado. Esse aqui o CK está alto. Esse aqui está assim. E eu acho que com o Abel e com o Jorge Jesus já é um pouco diferente. Os caras são europeus e tal. Os caras vêm e falam, não, calma aí. Não vai ser assim. Se não for do jeito que eu quero, eu vou embora.